inaugurou uma ditadura que duraria 21 anos. Segundo o porta-voz da presidência, Bolsonaro considera que não houve uma ditadura no Brasil. O presidente não considera 31 de março de 1964 golpe militar. Ele considera que a sociedade reunida e percebendo o perigo que o país estava vivenciando naquele momento, juntou-se civis e militares e nós conseguimos recuperar e recolocar o nosso país num rumo que, salvo melhor juízo, se isso não tivesse ocorrido, hoje nós estaríamos tendo algum tipo de governo aqui que não seria bom para ninguém.